Há 65 anos, em 27 de julho de 1958, Abelardo Luz conquistou sua emancipação política administrativa. Um município com quase mil quilômetros quadrados de extensão, figura entre os maiores produtores de grãos de Santa Catarina, sendo líder na produção de milho e soja. E para comemorar essa importante data, o Canal Ideal inicia uma série de entrevistas com personalidades do município. A primeira delas é o Padre Genuíno, que há 51 anos faz parte da história de Abelardo Luz. Estamos aqui com o Padre Genuíno, uma figura histórica aqui de Abelardo Luz, que já está há 51 anos aqui no município, né padre? Pois é, alô para vocês. A gente chegou aqui em Abelardo Luz no dia 11 de setembro de 1972. Abelardo Luz estava completando no ano seguinte 15 anos, tinha 14 anos quando a gente chegou aqui. Era época de eleições até. Então a gente chegou e começamos a trabalhar aqui e ficamos até hoje, né? Ficamos até hoje trabalhando aqui no município. Só que no começo, há 51 anos atrás, Abelardo Luz tinha muito pouca coisa, né? É o tempo que nós tínhamos aqui o telégrafo, não tinha telefone, tinha o telégrafo, não tinha hospital, não tinha postos de saúde, não tinha ninguém com faculdade. Toda a nossa região aqui, né? Pegava Abelardo Luz ou a Coaloro Verde, aqui no Bom Jesus, no Ipoaçu, né? O interior também, com uma infraestrutura muito difícil, porque as estradas estavam ruins. Era a época assim da madeira, então aqueles caminhões carregando madeira, atolavam, daí vinha um trator, abria, mas depois os carros pequenos eram difíceis de passar, né? Formava atolador e a gente atolava morro abaixo naquela. Morro abaixo a gente atolava, muitas vezes atolava. Correntes, usava correntes no Fusca, usava correntes para poder andar. Hoje a realidade é muito outra, porque a infraestrutura está boa, nas estradas, a cidade cresceu, está boa, a educação está boa. Tudo melhorou, porque isso é normal também, não é por causa dessa pessoa, daquela pessoa que melhorou, mas é o conjunto, né? Porque todo mundo trabalhando, se ajeitando, então melhorou o nosso município, prosperou muito, prosperou muito. Feliz aniversário, Abelardo Luz, 65 anos.